Deixar o carro morrer já é tenso, né? Agora você imagina, deixar o carro morrer na hora que você tá passando uma lombada, na hora que você vai virar uma esquina assim, vai virar uma rua, vários carros estacionados, um monte de gente atrás de você, naquele momento que você menos precisava que o motor apagasse. Muito tenso, né? Então, você quer saber, quer aprender como não deixar o carro morrer, principalmente na hora da troca de marcha? Então, bora comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar. Bora lá aprender? Então, gente, uma vez me perguntaram se era possível deixar o carro morrer, se acontecia do carro morrer, quando você vai passar, por exemplo, de terceira pra quarta marcha ou de quarta pra quinta. Por exemplo, vou passar aqui agora, ó, terceira marcha, passei pra quarta. É possível, Isa, você fazer essa troca de terceira pra quarta e o carro morrer? Eu vou explicar pra vocês, é possível sim. Desde que o quê? Desde que a velocidade dele caia tanto, caia tanto, caia tanto, que o carro não tenha força, que o motor não tenha força. Então, vamos supor que eu tô aqui andando numa velocidade de 40 quilômetros, eu estou exatamente a 40 quilômetros. Se eu apertar a embreagem e passar a quinta marcha e deixar a velocidade dele cair muito, 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 até uns 20 quilômetros, ele vai morrer. Porque ele não vai ter força, ele vai estar numa marcha que ele não vai ter força. Então, quando você fizer essa troca, vou passar aqui só a guarda pra gente poder testar isso aqui, ó. Por exemplo, quando você tiver de desenvolver uma velocidade, desenvolver uma marcha mais alta, você tem que certificar que você tem essa velocidade ali. Por exemplo, eu tô sempre mantendo a velocidade entre 40 e 60. Se eu deixar cair muito a velocidade abaixo de 30, 20, o carro pode morrer porque ele tá de quarta marcha. Então, a quarta marcha é entre 40 e 60 quilômetros. Então, é muito importante pra você, nessa hora da troca de marcha pra cima, você alcançar essa velocidade pra depois você fazer a troca. E é por isso que lá na autoescola, talvez vocês vão se lembrar de uma coisa que vocês aprenderam na autoescola. Lá na autoescola, vocês aprenderam o seguinte, quando você vai trocar de marcha, você dá uma acelerada. Não sei se vocês estão lembrando, tipo assim, ó. Acelera, terceira. Acelera, quarta. Acelera, quinta. Ou então, você sai de primeira, acelera a segunda, acelera a terceira. Você aprendeu a passar marcha dessa forma. E é por isso que hoje você tem dificuldade e você força muito o motor porque você aprendeu desse jeito. Mas você aprendeu desse jeito exatamente pra quê? Pra evitar de você deixar o carro morrer quando você tava aprendendo. Porque aí o carro alcançava a velocidade e depois você fazia a troca de marcha. Então, o carro evitava de morrer, exatamente por isso. Então, quando você, por exemplo, eu vou passar uma marcha aqui. Ali na frente a gente vai reduzir pra segunda. E vou mostrar exatamente um ponto onde vocês fazem com muita frequência e que às vezes nem é tão necessário assim. Que é quando você vai reduzir, quando você vai trocar da segunda pra terceira marcha. Ó, tem uma lombada. Aí eu vou freando. Tô de quarta ainda, vou passar pra segunda, ó. Pra trás. Segunda marcha. Aí o que vocês aprendem? Acelera. Aí você pisa forte, acelera. Chega lá, o motor fica gritando. Já tô no três lá. Aí depois você vem aqui e troca pra terceira. Não precisa disso, tá? Não precisa. Isso foi ensinado pra quê? Pra evitar que o carro morresse na hora que você tava aprendendo. Mas se você tiver já na velocidade ideal pra terceira marcha, você não precisa forçar tanto o motor se acelerar tão forte. Por isso que é importante você aprender a tensão difusa, de você olhar o painel do veículo também, pra você aprender a velocidade que você tá. Exatamente pra você dirigir de um modo mais econômico. Não ficar forçando tanto na hora que você tá passando de marcha. Outra coisa aqui, por exemplo. Acontece muito também de você deixar o carro morrer na hora que você vai reduzir pra segunda. Tá? Ou vai reduzir a marcha. Então por que que acontece de você deixar o carro morrer nessa hora? Porque entra a marcha errada. Imagine agora, ó. Tô de terceira. Vamos supor, apertei a embreagem e eu passei a marcha toda pra trás. Né? Passei de qualquer jeito. Entrou a quarta. O que que vai acontecer? Ó. O carro começa a trepidar. Ó. Trepidar. Isso porque meu carro é forte. O motor desse carro é forte. Porque qualquer outro carro poderia até ter morrido. Ter feito uns estalos lá na frente. Por quê? Porque não entrou a segunda marcha. Então quando você não encaixa a marcha corretamente, vai entrar uma marcha mais alta e o carro vai morrer. Porque ele tá numa velocidade muito baixa. É por isso que o carro morre na hora da troca de marcha. Porque a marcha não está, é, ideal pra aquela velocidade que você está. E o carro sem força, o motor sem força, ele apaga. Ele morre. A gente fala que morre, mas na realidade o motor ele apaga. Ele desliga. Aqui, por exemplo, ó. Eu tô de segunda. Eu não precisava acelerar tão forte. Eu já posso passar a embreagem e passar a terceira. Pronto, ó. O carro não morreu. Mas por que que não morreu? Porque ele já estava na velocidade ideal pra terceira marcha. Então como que você aprendeu lá? Acelera, acelera. E se acelerar, dá aquele ramo forte e passa a marcha. Aí dá aquele soco, aqueles empurrãozinhos assim pra frente. Por quê? Porque está forçando muito. Mas isso você aprendeu pra não deixar o carro morrer. Tá? Mas desde o momento que você começa a entender a velocidade e a margem que você está, você consegue andar de uma maneira econômica. Não força, não desgasta tanto o carro. E o carro não vai morrer em nenhuma troca. Nem pra cima e nem pra baixo. Uma outra situação aqui, por exemplo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Quero mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é muito típico de acontecer. E a maioria das vezes, quando a pessoa vai trocar de marcha, deixa morrer por causa disso. Vou aproximar do quebra-mola ali na frente. Aí eu vou poder fazer melhor porque tem o carro aqui atrás. Eu não quero atrapalhar o trânsito, tá? Então, por exemplo. A pessoa está andando em uma velocidade muito devagar. Aí ela percebeu que ela vai ter que reduzir a marcha. Ela precisa necessariamente pisar no freio pra reduzir a marcha? Aí o que a pessoa sem a experiência, sem o conhecimento ela faz? Ela pisa. Porque na outra escola ela aprendeu. Pisa no freio, embreagem, reduz a marcha. Mas não é bem assim. Por quê? Vamos supor aqui que eu esteja andando, o trânsito está andando lentamente. Eu estou de quarta marcha. Eu estou a 30. Eu preciso prezar no freio pra voltar pra terceira? Não. Embreagem, terceira marcha. Tiro o pé da embreagem, continuo acelerando. Aí o carro perde mais a velocidade. Aí ele baixou de 20. Preciso apertar no freio? Não. Então, aperto a embreagem, volto pro meio, pra minha perna ir pra trás, tiro o pé da embreagem e volto a acelerar. Isso tudo por quê? Porque eu já entendi que a velocidade acompanha a marcha. Então, se a minha velocidade já alcançou, já chegou no ponto ideal pra mim fazer a troca de marcha, não necessariamente eu preciso pisar no freio. Entendeu? Porque é importante vocês aprenderem a tensão difusa, de vocês olharem pra todos os lados, pra vocês entenderem a velocidade ideal da marcha, a velocidade ideal pra você fazer a troca de marcha, pra evitar do carro morrer. Agora, deixa pra mim, aqui nos comentários, quais são as dúvidas de vocês em relação à troca de marcha e a deixar o carro morrer, pra gente poder gravar novos vídeos e ajudar vocês muito mais aí a dirigir bem melhor. Gente, ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.